Uma noite eu tava meio entediada, então decidi procurar meu nome no Google. Eu nem deveria ter me surpreendido quando não apareceu nada, até porque, até hoje, eu não fiz coisas muito emocionantes na minha vida. Só ganhei alguns prêmios. Então eu decidi pesquisar os meus pais. Primeiro eu pesquisei o nome do meu pai, e mal pude acreditar no que apareceu. Sim, várias e várias imagens de uma drag queen. Mas espera, não era meu pai, né? Sim, aquele cara tinha o mesmo nome do meu pai, mas de jeito nenhum, aquele era meu pai. Então entrei no primeiro site que apareceu. Eu tinha ficado muito curiosa. Começou a tocar uma música alta, e haviam quatro drag queens na página principal, e elas pareciam incríveis, super glamurosas, com cílios enormes, longos, e maquiagem bem exagerada cheia de glitter. Eu estava indo fechar o site quando vi uma coisa. Um pôster para um show de drag queen, com o nome do meu pai. Tipo, meu pai tem um nome bem comum, e não é tão diferente, mas... Eu não podia parar de rir. Meu pai é um cara super sério, que trabalha em uma empresa. Eu até queria contar para ele que eu tinha visto, mas provavelmente ele ia achar nada engraçado aquilo. Ele não tinha nenhum senso de humor. Eu não conseguia parar de pensar naquela drag queen com o mesmo nome do meu pai. Aí o que eu fiz? Eu entrei no Instagram, procurei o seu nome e encontrei uma conta. Era estranho, porque aquela drag queen meio que parecia com o meu pai, tinha alguma coisa nele, sabe? Mas ao mesmo tempo, não era nada parecido com o meu pai. Então o que eu fiz? Uma conta que dizia que eu tinha 21 anos, porque 18 eu achei muito assim na cara, sabe? Aí antes de dormir, o que eu fazia? Eu pegava e apagava todo o histórico, no caso do meu pai procurar alguma coisa no Google. Como eu já disse, ele é muito sério, tipo muito rígido mesmo. E nós não nos damos muito bem, sabe, assim como pai e filha. Ele está sempre em viagens de negócio, em todo estado, por todo lugar, e eu só vejo ele no almoço de domingo. Antes de dormir, eu ficava pensando em como seria legal se meu pai fosse só um pouquinho parecido com aquela drag queen, que tem um nome igual a ele. É claro que me assustaria um pouco, mas pelo menos a drag queen parecia se divertir e meu pai precisava relaxar. Aí assim, de manhã, o que eu faço? Eu pego, abro as redes sociais e olho as coisas, e aí acabei aprendendo um monte de terminologias das drag queens e estava pronta para impressionar minhas amigas. Só que eu não contava, né, que eu seguia aquele cara do Instagram. Mas durante o dia eu ficava vendo seus vídeos e me matava de rir. Sua voz é bem aguda, sabe, e era óbvio que ele forçava, mas definitivamente era uma comédia. As semanas passaram e eu já tinha virado fã daquele cara. Eu faria qualquer coisa para ele no seu show. O show era no próximo fim de, só que eu só poderia ir acompanhada de um adulto. Mas assim, quem? Aí eu pensei em chamar o meu primo. Ele já era adulto e ele é gay, então eu achei que seria o tipo de coisa que ele gostaria de ir. Eu chamei, mas infelizmente ele não poderia ir. Aí ele me ofereceu uma coisa, ofereceu a identidade da colega dele. Ela tem 22 anos e ele disse que ela se parece muito comigo. Então eles nem iam olhar assim a foto direito porque a gente é muito parecida. A semana passou e eu comecei a ficar bem nervosa. Mas no sábado à noite eles apareceram com a identidade e aí eu coloquei um vestido assim para parecer mais velha. E aí avisei a minha mãe que eu ia ver um filme na casa das minhas amigas e que voltava mais tarde. E como meu pai estava viajando, eu não tinha que dar satisfação para ele. As minhas mãos estavam tão, mas tão suadas segurando aquela identidade que você nem imagina. Aí eu entrei na fila tentando parecer assim a mais tranquila possível. Só que era bizarro pensar que algumas semanas antes eu nem me imaginava em assistir um show de drag queen. E agora eu estava ali na fila para ver um. Uau, como as coisas mudam. Enquanto eu esperava na fila retoquei o meu batom e de repente eu já estava na entrada. Aí eu mal olhei para o cara da porta e no minuto seguinte eu já estava lá dentro. E olha, ele nem olhou para a identidade e todo aquele trabalho por nada. Aí eu comprei meu ingresso, passei por uma cortina vermelha e fui me sentar. Eu nem me arrisquei a comprar uma bebida. Eu simplesmente fui andando, sentei e tentei parecer não esquisita. Ai, mais fácil falar do que fazer, né? Porque era a minha primeira vez num lugar assim. Eu não sei bem o que eu esperava. Tipo, todo mundo lá dentro era normal. Só que imaginei que quem ia nesses shows eram só outras drag queens, olha só. Aí tinha até umas duas senhoras mais velhas sentadinhas lá na frente. Provavelmente ninguém iria me notar, né? Demorou um pouquinho para começar, mas quando começou eu pirei. Primeiro foi uma drag queen com uma peruca enorme azul. Ela era hilária. Ela ficava no palco, andando de um lado para o outro, contando piadas e eu adorei ela. Ela era ótima. Aí eu fui no banheiro antes da próxima apresentação. E aí comprei também um refrigerante. Só que quando eu fui abrir, o refrigerante estourou em cima de mim. Eu tive que voltar para o banheiro. Aí acabei perdendo a entrada da drag queen, que tinha o mesmo nome que meu pai. E que era o motivo de eu estar lá. Ela já estava no palco com uma peruca longa, loura e uns saltos enormes. Eu não quis interromper, então eu esperei lá nos fundos até um melhor momento, assim, para ir lá e me sentar no meu lugar. Aí ela estava cantando e eu não parava de sorrir. Ela tinha uma energia incrível. Eu queria muito ser sua amiga. Ela vibrava no palco e parecia muito confortável com ela mesma. E aí a sua voz era muito, muito linda. Eu não conseguia tirar os olhos dela. A primeira música acabou, então eu decidi ir me sentar lá bem rapidinho onde era o meu lugar. Porque lá dava para ver melhor. E foi quando eu percebi. Eu fiquei zonza. Parecia que alguém tinha dado um chute no meu peito. Era ele. Era o meu pai. Eu soube. Assim que eu olhei nos olhos dele. E aí ele mudou na hora. Começou a tropeçar nas palavras, assim, meio que gaguejar. E eu não sabia o que fazer. Eu queria sair dali, mas eu também não queria causar uma cena. Aí ele conseguiu continuar cantando. Mas assim que a música acabou, ele saiu correndo do palco. E a galera, assim, começou a sussurrar, assim. Parecia que eu tinha percebido que tinha alguma coisa estranha. Eu até pensei em ir nos bastidores falar com ele. Mas eu estava em muito choque, assim. Nossa. Nem um milhão de anos eu pensei que eu veria meu pai fazendo uma coisa assim. Aquilo não fazia sentido. E era pra ele estar em uma viagem de negócios. E ele estava sempre viajando negócios. E foi aí que eu entendi. Aquele tempo todo ele estava se apresentando e eu pensando que ele estava viajando. Mas por quê? Ele vivia uma vida dupla. Quase como se ele tivesse duas personalidades. O pai chato e a drag queen glamourosa. Eu precisava falar com ele. Eu sentei lá fora na calçada um pouco, tentando pensar o que eu ia fazer. Eu não conseguia entrar. Minha mãe sabia disso? Pra quantas pessoas ele tinha mentido? E assim, por quê? Aí eu decidi ligar pra ele. Eu liguei e ficou tocando, tocando, tocando e ele não atendeu. Aí eu liguei de novo, de novo e nada. Eu sabia que ele estava me ignorando. Ele provavelmente estava irritado, escondido em algum lugar. Porque eu tinha dado um flagra nele. Aquilo era um desastre. E apesar de eu estar sem graça, eu também estava um pouco feliz, sabe? Meu pai realmente era bem mais legal do que parecia ser. Ele era diferente, sabe? Tá, ele era uma drag queen. Mas olha, pelo menos ele não era frio e sem graça como eu pensava. E assim, na verdade, quanto mais eu pensava sobre aquilo, mais eu percebia que eu não conhecia meu pai. Por que ele fazia aquilo? E quanto tempo será que ele já era uma drag queen? E assim, uma coisa bem importante, será que a minha mãe sabia disso? Essas perguntas estavam me incomodando. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, eu teria que confrontar meu pai. Então eu voltei pra casa, só que a minha mãe já estava dormindo. Então eu fui direto pro meu quarto. Meu celular apitou e era meu pai. Tudo que dizia era, me desculpe, eu posso explicar. Ele não veio pra casa naquela noite. E se veio, eu já tinha dormido. Na manhã seguinte, eu vi ele subindo as escadas e eu congelei. Era muito esquisito aquilo. Eu sabia que ele estava envergonhado. E de certa forma, eu também estava. Mas eu queria falar com ele. Então eu finalmente criei coragem e fui até a porta. Só que aí, quando ele estava batendo na porta, a gente acabou se esbarrando. Ele parecia até irível, como se eu não tivesse dormido nada. E teve mais uma coisa. Ainda tinha glitter na testa dele. Como é que eu nunca percebi isso antes? Aí ele perguntou se a gente podia conversar, pra ele me explicar tudo. Ele falou que começou a se apresentar na faculdade, só por diversão. Só que aí ele começou a gostar daquela sensação de estar no palco. Da surpresa que as pessoas ficavam quando viam ele. E só porque ele era um homem, não significava que ele não podia usar maquiagem e roupas brilhosas. E ele estava assim, todo envergonhado, sabe? E se desculpando o tempo todo enquanto ele dizia isso. Mas ele disse que se eu precisasse de tempo pra entender, tudo bem. Aí eu olhei pra ele e sorri e disse, Pai, você não precisa se desculpar. Eu só fiquei assim, surpresa. E descobri pelo Google. Uma drag queen com o mesmo nome e tal. Mas eu não fazia ideia que era você. Eu achei super legal. E tinha uma coisa nela que eu gostava bastante. Agora eu sei o porquê. Porque é você. Tipo, você é ela. E ela é você. Então, aí a gente começou a rir. Aí ele sentou do meu lado e me deu um abração. Assim, o abraço mais apertado que ele me deu na vida. Enquanto a gente estava abraçando, eu fiz mais uma pergunta. Pai, mas a mãe sabe disso? Aí ele começou a rir. Assim, deu uma gargalhada e disse, Claro, querida. Ela sempre soube. E aparece nos shows e até me ajuda às vezes com maquiagem. Ela adora. Aí eu fiquei confusa. Mas você não é gay, então? Não, filha. Não sou. Nem todos os homens que se vestem de drag queens são necessariamente gays. Imagina só. Quanto mais eu sabia dessa atividade secreta do meu pai, mais eu começava a entendê-lo. Aí eu percebi que até aquele ponto eu nunca tinha tentado conhecer ele de verdade, sabe? Agora a gente rir de tudo isso. E meu pai até que ficou aliviado que eu descobri desse jeito. Ele disse que estava esperando eu ficar mais velha pra me contar. Pra eu não achar aquilo ruim. Bom, mas ele não precisa mais se preocupar com isso, né? Porque eu sou sua maior fã. E acompanho tudo o que ele faz. Agora eu fico olhando tudo. Bem, foi isso. O que você achou da minha história? Diga nos comentários abaixo. E não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. E não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. E não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever aqui no canal. Obrigado.